Dia de pintura em parede com as irmãs tipo dela Cheguei já selecionando os meus materiais, minhas canetinhas e coloquei a mão na arte Hoje eu vou pintar o quarto de uma seguidora Eu vou colocar aqui uma arte linda na parede dela com o próprio nome dela Vai ficar sensacional Além do nome eu vou fazer vários outros desenhos que ela me pediu E vai ter muitas cores, vai ser uma parede muito colorida Mas a cor predominante vai ser preto Eu juro que vocês vão amar essa parede tanto quanto eu Tem muitos desenhos legais aqui que vocês vão reconhecer Eu vou falar alguns Quem sabe você já não tá adivinhando qual é esse O símbolo do Now United, que eu amo Eu fiz também o símbolo do TikTok, desenhos de coração e o resultado ficou surreal Antes de pintar a parede eu sempre crio o rascunho no papel pra ela provar e foi assim E o resultado da parede ficou assim Agora deixa o like, compartilha o vídeo, salva Comenta aqui seu nome pra eu desenhar na próxima parede também e me conta o que achou dessa Um grande beijo, fui!